Bem-vindos a mais um Axocast, TV Axo, com personalidades ilustres aqui e, claro, muito conteúdo para você em formato de YouTube. Já está dando a letra aqui, o spoiler de quem está do meu lado, mas eu vou apresentar depois, pela TV Axocast, no YouTube também, podcast axo.com.br, você ouve em áudio e também na TV e, claro, do jeito que você quiser, a caminho de onde você estiver, fazendo o quê? Comigo, hoje também, Igor Duarte, presidente da Axo e Laura Bruguinherotto. Eu vivo errando o nome da Laura, gente, é uma vergonha para mim. Obrigada por estarem aqui. Acertei, hoje foi bom. Que legal, que honra estar dividindo essa bancada aqui com a minha esposa linda e que honra estarmos hoje entrevistando. Então, não vou nem chamar de entrevista, é um bate-papo com uma pessoa que eu, além de fã, sou admirador, sou seguidor, tive a honra de participar de um dos programas dele de imersão e sigo os ensinamentos e agora a implantação de uma cultura forte, ainda mais forte na empresa, né, Laura? Então, temos a honra de ter, e hoje ficamos sabendo que é a primeira aparição dele num podcast, não acreditei. Estrela fresquinha, fiquei até nervosa aqui, gente, que olha... Estrela fresquinha, vocês vão me dar desconto nos erros aqui, então, que é o primeiro, né? Primeiro, maravilhoso, né? Gente, que privilégio, né? Super não acostumado com falar, né, André? Não, não sei nada, né? Bom, vou visitar oficialmente, tá? André Menezes, que é treinador de empresários e CEO da Imperial Group. É isso aí. Cheique. Bom, pra quem não conhece, se você não conhece, tá defasado, atrasadinho, vai lá pra pesquisar. André Menezes, empresário há mais de 20 anos e conselheiro, eu acho que esse número tem mais, mais de 18 empresas, né, da Imperial Group, como eu falei, e também, ao todo, aí, mais de 60 mil empresários, aproximadamente, né, André, que já tiveram acesso ao método Imperium, que auxilia aí no desenvolvimento de pequenos, né, médios empresários especificamente. Então, um prazer imenso estrear o seu primeiro podcast, me sinto lisonjeada, é um prazer ter você aqui, assistir um pouco da palestra, é incrível, parabéns e obrigada mais uma vez. Muito bom, eu que agradeço, né, é bom estar aqui, bom participar, eu acho que a gente vai fazer aqui com os microfones no estúdio, aquilo que eu mais gosto de fazer, que é conversar com gente, que é conversar com o empresário, que é discutir ideias, que é propor soluções e aprender. Então, eu quero, minha expectativa é também aprender, poder contar algumas histórias, talvez alguns cases, pra poder gerar resultados, né, eu creio que ser empresário é muito mais do que uma profissão, muito mais do que uma prestação de serviço. ser empresário é uma missão e a gente tem uma responsabilidade de fazer um pouquinho melhor nas nossas empresas, com os nossos colaboradores, com os nossos amigos e no nosso país. E eu penso que um podcast, um programa como esse, é uma forma de levar isso pra muito mais gente. Então, eu tô muito grato de estar aqui, um pouquinho nervoso pela primeira vez, né, mas... Ainda não tá. Vamos lá, né, vamos lá. Você acredita? Não, né? Você acredita? Não, né? O professor foi pra 400 pessoas, gente, vocês não tem noção. Ele aqui, conversando aqui no estúdio, tranquilo. Tá de bom. Se bem que uma vez perguntaram, né, foi dar uma palestra de finanças lá, depois veio um jovem e perguntou, ô professor, você não fica nervoso, cara? Eu fico. E o dia que isso acabar, eu acho que eu tô no lugar errado. Ah, então eu fico, o friozinho na barriga vem, mas o dia que isso acabar, eu acho que eu não sirvo mais pra fazer isso, né? Então, é legal. Acho que é isso, né, Lu? Agora, imagina se todos os dias o empresário, na hora que ele fosse chegar na empresa, ele tivesse friozinho na barriga. Porque talvez o palestrante tem como profissão, ou como o show dele, a hora do espetáculo ter um montão de gente. Mas será que a gente tá indo com a expectativa de dar um show todos os dias na nossa empresa? Cara, eu vou fazer uma apresentação comercial. Tá com friozinho na barriga? Porque se a gente tá perdendo esse friozinho na barriga, do dia a dia, com a equipe ali, tem alguma coisa errada também. E beleza, um cantor dá o show no palco, mas a gente tem que dar o show nos bastidores, né? Do dia a dia nas nossas empresas. Então, acho que vale a reflexão se a gente tá com friozinho na barriga lá, né? Sim, e buscar sempre a excelência, né? A gente percebeu muito nos preparativos ali da palestra, você ajustando os equipamentos, né? Testando. Então, isso chamou muita atenção também, né? A gente viu que você cuida dos detalhes, né? Pra que trazer algo mediano se a gente pode buscar a excelência, né, André? Isso que a gente percebeu. A excelência mora nos detalhes. E eu penso que a excelência, ela não é uma opção. A excelência é uma obrigação de quem quer fazer alguma coisa. E é importante, talvez, a gente diferenciar excelência de perfeccionismo. Que o perfeccionismo é um distúrbio, é uma crença limitante. E excelência é um padrão que a gente adota pra vida. Um padrão de melhorar um pouco de cada vez. Então, o que é excelência? Hoje, eu preciso fazer alguma coisa melhor do que eu fazia ontem. E amanhã vai ter que ser um pouquinho melhor do que hoje. E esses steps de crescimento, eu tô um pouco mais excelente. Se a gente adota isso na empresa, numa palestra, ou no dia a dia, ou em casa, né? Ou em casa, a gente não tem como não ter resultado. A vida é um jogo de longo prazo. Então, um pouquinho de melhora de cada dia, no longo prazo, a gente chega num lugar legal, né? Vocês entenderam? Porque tá há 20 anos como empresário, tá dando dica pra outros empresários. É por isso, né, André? É, a gente vai aprendendo isso no decorrer da vida também, né? É isso que até a gente, eu queria começar. Você falando um pouco da tua estrada, né? Quando você contou na palestra, você contou exatamente isso. Você deu uns tropeços lá e tudo. E aí, quando você foi entendendo melhor o que você precisava fazer, né? Inclusive, você ainda estuda mesmo, né? Tendo todo esse know-how, todo esse conhecimento. Você ainda busca mais conhecimento. Quer dizer, é um realmente buscar excelência um pouco de cada vez. Então, traz um pouquinho dessa experiência aí pra quem tá começando. Fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Legal. E, na prática, a gente tá começando algo em cada etapa. Então, pô, ano passado a gente teve o resultado mais extraordinário da nossa empresa e tudo mais. E a gente feliz. E, pô, orgulhoso de tudo aquilo. Quando começou esse ano aqui, era uma outra meta, outros desafios. E eu recomecei novas. E eu fiz coisas novas agora. Então, por que a gente não pode parar de buscar? Porque a gente tá sempre recomeçando. A gente só tem que perceber isso. E se a gente não tá buscando aprender, investir e recomeçando, a gente fica pra trás. Porque os novos ciclos se abrem e a gente tá preso nos anteriores. Mas, pô, essa história de empresário começou bem lá atrás, não é? Eu contei um pouquinho na palestra. E eu, ali na minha adolescência, ali, eu falei, eu quero ser um empresário. O meu sonho é ser empresário. Porque eu tenho um tio, eu tinha um tio, que ele, tem um tio ainda, né? Ele era o único empresário da família. Meu tio tinha carros, meu pai não tinha. Meu tio, meus primos estudavam em escolas particulares, a gente não estudava. E meu tio viajava de férias, eu achava o máximo aquilo. E por conta da nossa condição lá em casa, minha família, a gente nunca teve essa possibilidade. Nunca viajei de férias com o meu pai e com a minha mãe. E aí, eu peguei aquele modelo, aquela inspiração, como algo que eu pudesse fazer de diferente. E ser empresário, pra mim, não era que eu queria ter uma organização, não. Eu queria, de alguma forma, me libertar da realidade que eu vivia. Meus pais fizeram o melhor que eles podiam. Poxa, meus pais fizeram o melhor. Só que, pô, sempre foi uma infância de muito escassez, nunca tinha dinheiro pra nada, muitos desafios. E, assim, eu não tinha certeza de tudo que eu queria, mas eu sabia exatamente o que eu não queria. Sabe, eu não queria viver no bairro que eu morava. Eu não queria, quando eu crescesse, ter filhos e não poder proporcionar algumas coisas, das coisas que a gente sentia falta. E eu acreditei que empreender era um passaporte de liberdade. Não sabia como. E aí, fui empreender, desde vender picolé, banana na feira. Emprender. Tive alguns empregos de carteiras, nada. Se eu fosse depender disso pra me aposentar, eu estaria lascado. Porque eu devo ter uns 4, 5 anos de registro em carteira. Acho que faltam uns 30 pra eu conseguir me aposentar, né? Mas não tá pagando o INSS pra conseguir a aposentadoria? É, não, o seu autor também não sei, né? O seu autor também não sei. E a aposentadoria, né? Tem o sinônimo de que a gente para de fazer alguma coisa, né? E eu não quero parar nunca. Não quero parar nunca. Eu quero fazer e tudo mais. E quero cuidar mais da saúde pra ter mais tempo pra poder fazer um pouco mais, né? Não é um trabalho. Por acaso tem função profissional, por acaso tem coisa chata pra fazer no meio. Por acaso tem coisa que a gente não gosta de fazer. Mas o nível de paixão supera tudo isso, né? Eu acho que é importante isso. Bom, resumindo a história. Com 18 anos eu tive uma primeira empresa. Tive a chance de quebrá-la um ano depois. Por conta da falta de oportunidade. E eu digo a chance, porque foi ruim a ver. Não foi fácil lidar com aquilo. Pô, baita sentimento de fracasso. Mas, meu Deus do céu, como isso foi importante pra minha vida. A gente fala, nossa, você é mentor de empresário e quebrou. Eu falo, é, quebrei, você não precisa quebrar hoje, né? Pra eu poder contar pra você como é que eu errei lá. Aí, resumindo a história. Depois eu tive uma franquia de filtros de água. Tive alguns desafios. Aí passou um tempo mais. Trabalhei numa escola de informática. Cresci ali dentro. Aprendi. Aí saí pra montar uma empresa de consultoria. Aí a gente comprou nossa primeira escola. Depois veio a segunda escola. Tive um desafiozinho no meio desse caminho. A gente pode depois falar. Minha esposa acabou ficando doente e eu não consegui lidar com aquilo. A gente tentando. Eu tentando cuidar dela. Não tinha quem cuidava da empresa. Aí depois deu certo. Veio a nossa terceira escola. E em 2017, eu reuni um grupo de empresários. E comecei a fazer mentoria. Sem chamar de mentoria. Eu queria compartilhar um pouco mais. Eu queria, de alguma forma, aprender com eles também. E esse grupo deu muito certo. Eram 20 e poucos empresários. Depois a gente fez uma pequena imersão. Abrindo os bastidores daquilo ali. Porque eu ia num evento. E falava, cara, isso que o cara falou é lindo. Eu quero ver isso funcionando na minha empresa. E eu descobri que o que a gente precisa é de modelo de bastidores. Pô, o que o Igor faz aqui no podcast me inspira. Mas o que vai me transformar é o que ele faz lá quando não tem ninguém olhando. Eu quero saber disso. Cara, o que você faz quando você tem um desafio? O que você faz quando dá medo? O que você faz quando dá vontade de desistir? O que você faz quando tá no meio da pressão? E aí eu falei, pô, e se eu começar a contar o que são os bastidores de uma empresa de verdade? E aí isso deu certo. Aí as imersões foram crescendo. As pessoas foram nos procurando. A gente fez imersões pra 500, pra mil empresários. A gente fez workshops pro Brasil inteiro. A gente criou o maior programa de desenvolvimento de empresários. Ano passado, nós atendemos individualmente 6.250 empresários. Eu, meu time, nos nossos programas. Construímos a maior imersão exclusiva pra empresários do Brasil. E quanto mais eu trabalho, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu preciso ir pra um próximo nível. Porque quando a gente se empenha, a gente aprende, a gente vai pro próximo nível. E aí esse próximo nível exige que a gente se empenhe e que a gente estude mais. E vai pra um próximo nível. E é um círculo virtuoso. E o mais legal não é o dinheiro que a gente ganha. É quem a gente se transforma no meio desse caminho aí. Então, uma breve história aqui do que foi aí. Sou um brasileiro, superador de crises. Eu sou apaixonado pela minha família. Eu amo e acredito no nosso país. Eu acredito na força do empreendedorismo. Acredito nas pessoas. Acredito que o ser humano é bom. Até que você prova o contrário, sabe? Então, sou empresário dos bastidores. Ter meus desafios, ter meus medos, ter minhas crenças, meus limites. E tô procurando melhorar um pouquinho a cada dia nisso daí tudo. Caramba, hein? Não é? Foi simples, viu, gente? Foi simples, né? Poxa vida. Vai me cortando aí, tá, gente? O pessoal da edição pode ficar longa e tal. Tenho dois casos, André. Queria que você comentasse a respeito deles. Acho que você vive muito no dia a dia. Dois casos que me... Assim, vem à memória com muita força, né? Uma vez eu fui fechar um negócio com um empresário. Assim como você, eu ajudo empresários, mas especificamente ali pra cuidar das finanças, né? Que é um baita de um trabalho, meu Deus. Pra cuidar das finanças, cuidar da saúde financeira que gera tanta depressão, tanto problema, né? É, é. E aquele empresário, eu falei... Fechou, tava ali fechando um negócio comigo. Falei, ó, você me contratou hoje. O que você espera com o meu trabalho? E aí, eu já esperando, né? Pô, eu quero um fluxo de caixa organizado. Quero aprender a formar meu preço. Quero saber o resultado da minha empresa. E sabe o que ele me responde, André? Rapaz, sabe o que eu quero de verdade? E mais do que duas vezes por ano na minha casa, na Praia Grande. Minha família vai oito. E eu só consigo acompanhá-los em duas. É isso que eu quero. Rapaz, foi uma resposta que mexeu comigo. Me fez entender o propósito da minha empresa naquele momento. Em outro caso, cheguei pro... Tava o pai e o filho. E eu perguntei pro pai. O que que você espera? Eu sempre pergunto isso, né? O que que você espera ver de resultado do meu trabalho? Vamos projetar. Estamos em abril. Vamos projetar o resultado da tua empresa pra dezembro. Chegou dezembro. Que resultado que você quer? Que o meu trabalho te apresente. Ah, rapaz. Se eu conseguir viajar com o meu filho... Porque quando eu viajo, ele fica na empresa. Quando ele viaja, eu fico. Se nesse período a gente conseguir viajar junto, eu acho que... Então foram dois episódios que me marcaram. E como você tem essa missão também... Dá liberdade pro empresário. Comenta um pouco desses dois casos. Sem anestesia mesmo. Que você vê todo dia. Muito legal. Uma vez eu... Eu fui fazer uma lição de casa com o meu filho. Meu filho chegou da escola. Era perto do Natal. Faz tempo isso. E a missão de casa era o seguinte. A gente tinha que fazer uma lista de nomes pra poder dar um presente de Natal. E a gente começou a fazer. Titio, mamãe. Colocou os nomes. Ele fez uma lista. Umas duas, quinze pessoas. E aí tinha que escrever na frente do nome da pessoa qual era o presente. Só que tinha uma regra. O dinheiro não poderia ser capaz de comprar. E aí eu fui ajudando ele. E ele falava. Pai, pra esse aqui eu quero dar o amor. Pra esse aqui eu quero dar paz. Pra esse aqui eu quero dar felicidade. Eu quero dar cura. Sei lá. E ele foi falando. Putz, eu descobri naquele dia que os presentes mais valiosos da vida o dinheiro não é capaz de comprar. E eu falo de liberdade empresarial. Porque o que o empresário quer, ele tem uma sede consciente ou inconsciente de liberdade. Então, pô, a gente quer ganhar dinheiro. A gente quer crescer. A gente quer. Mas do que vale tudo isso se eu não consigo ir pra casa na praia que eu paguei uma fortuna? Então, ele quer liberdade. Então, o que que eu aprendo com isso? A gente precisa ter a percepção, comercialmente falando, a gente precisa ter a percepção do que que o nosso produto vai gerar pro nosso cliente, além da nossa entrega. Porque a consultoria financeira, a organização, isso é fundamental, muito importante, você faz isso com maestria. Mas o que que a gente gera de verdade, de resultado, de transformação, além do serviço que a gente faz? Porque na prática, a maior parte do nosso cliente não quer o nosso serviço. Ele quer o resultado do que o nosso serviço gera. E isso mexeu demais comigo. Porque nem o empresário acorda de mãe e fala, nossa, que vontade de comprar uma mentoria. Mas o cara acorda de mãe e fala, caraca, eu quero ter mais tempo pro meu filho. Putz, eu quero ter mais tempo pra minha esposa. Eu quero visitar minha mãe. Eu quero ir pra praia. Cara, eu quero acordar de manhã e pisar na grama. São coisas que o dinheiro não é capaz de comprar, mas uma empresa é capaz de proporcionar. Então, sim, eu creio que empreender é um instrumento de liberdade. Só que a gente tem que ter isso como uma prioridade. E qual é o mecanismo disso? E poder ter tempo com o filho é um compromisso empresarial na agenda de um empresário responsável. Ir pra praia com a família é um compromisso empresarial na agenda de um empresário responsável. Porque, sem empresário, o resultado de uma empresa não é definido por quantas horas eu trabalho lá dentro. Mas pela qualidade das decisões que eu tomo. Então, quanto tempo que eu vou conseguir tomar boas decisões trabalhando 12 horas por dia sem fim de semana? Então, eu trabalho 50 dias, 2 meses, maluco. E todo dia. Só que eu acho que eu tô trabalhando. Mas, na verdade, eu só tô me mantendo ocupado, me enfiando num monte de compromisso, centralizando as coisas. Mas eu não tô produzindo. Não tô gerando resultado. Não tô fazendo a empresa crescer. Aí, de repente, eu vou pra praia grande. Vou pra casa na praia. Vou passear com meu filho. E, cara, eu tô lá. Aí vem o insight. Aí eu volto pra segunda com merecimento. Porque eu mereço. Então, eu fui pra lá. E aí eu mudo o jogo. Então, ser empresário é um jogo de tomada de decisões. Pô, por que que eu te contrato? Porque o teu trabalho vai me dar mais tranquilidade, mais segurança, mais paz, mais clareza. Pra eu tomar melhores decisões. E aí minha empresa cresce. Então, ser empresário é um jogo disso. Tem que ter significado do que que eu tô entregando pro meu cliente. Além daquilo que eu tô vendendo. E eu, como empresário, preciso estar presente. Que não é por quantas horas eu trabalho. Mas é pela qualidade das horas que eu trabalho. Aí tem gente que fala, cara, mas eu não consigo acordar cedo. Não, não. Não é sobre o horário que você acorda. É sobre o que você consegue fazer entre o horário que você acorda e o que você dorme. E o horário que você vai dormir. É um pouco disso aí. É cultural também, enraizado, né? Claro. É um dos valores que acho que mais conectou a gente com o seu trabalho. É o valor família. É o quanto é importante. O quanto vocês valorizam isso na empresa. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão do desafio de empreender com a esposa ou com o marido, né? É muito comum isso aqui nas empresas dos nossos associados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como empreender com a esposa. Como que é isso. E como vocês não deixam refletir os problemas da empresa, na família. Como que vocês lidam com isso? A gente deixa também, né? Deixa. É assim, é muito... Poxa, eu admiro e respeito as empresas familiares, né? As maiores empresas do planeta são familiares. O mundo gira em torno de empresas familiares. Ah, André, mas você começou uma empresa sozinha. Minha esposa tá aqui comigo agora. É uma empresa familiar. Então, a maioria são empresas familiares. E o que eu percebi, né? A gente precisa aprender um pouco disso no meio do caminho. E uma empresa familiar, desestruturada e não organizada e não profissional é uma bomba atômica. Vai explodir a qualquer momento e a família vai ser comprometida com aquilo ali. E a empresa, ela tem o papel de fortalecer a instituição família. Não desestruturar. Então, eu e minha esposa, a gente foi trabalhando no decorrer do tempo. E a gente foi aprendendo. A primeira coisa que eu aprendi. Se o meu casamento é importante pra mim, eu preciso ser profissional na minha empresa. Se os meus irmãos que trabalham comigo são importantes pra mim, eu preciso ser profissional nas relações da minha empresa. Então, a primeira coisa, eu preciso entender o que é uma empresa. É uma pessoa jurídica. É uma organização. E eu preciso ter alinhamento de clareza, alinhamento de responsabilidades. Quando eu aprendi isso, a primeira coisa, sentei eu e minha esposa, folhinha de papel em branco, sulfitezinha, caneta. Amor, escreve aí o que você espera de mim na minha função, não no meu trabalho. Agora, eu vou escrever o que eu espero de você. Agora, vamos comparar isso com o que é ser o gerente comercial da empresa? E a gente começou a perceber o seguinte. Ela tinha uma expectativa sobre mim. Eu tinha uma expectativa sobre ela. E existia uma expectativa de que a gente tinha que atender pra empresa. E isso tava desalinhado. Aí, eu descobri uma coisa. Eu faço reunião todas as segundas-feiras com a minha liderança. Porque eu quero resultado, eu presto conta, tá lá. Eu faço reunião com o sócio. Agora, quantas vezes a gente faz reunião com a esposa? Ah, não, não. Eu faço reunião no carro, indo pra casa. Fazer reunião no banheiro. Eu morava numa outra casa, tinha uma ducha dupla. Aí, eu tomava banho e minha esposa, trabalho. Mas não se resolve nada. Não se constrói uma empresa no banheiro. Não se constrói uma empresa no carro. Não se constrói uma empresa no grupo do WhatsApp. Ou em pé, conversando. Se constrói uma empresa em reuniões de negócios estratégicas. Aprendi isso. Qual o melhor dia, amor? E o melhor horário da semana? Pra gente poder bater o nosso papo. Aqui, ó. De empresário pra empresário, sócio. A tal dia. Então, beleza. Então, sexta-feira, 10 da manhã. A gente sentava, horário marcado. Não pode atrasar. Porque eu não atraso na reunião com o sócio. Por que eu vou atrasar com a minha esposa? Então, agora, vamos lá. Essa reunião aqui tem o objetivo da gente se alinhar. Pô, a gente tem o nosso ego. Tem as nossas vaidades. Tem o nosso ego. Agora, aqui a gente é sócio. Bora bater o papo? Então, é o seguinte. O que que eu tô fazendo? Três perguntas-chave. O que que eu faço que eu deveria parar de fazer? Na sua opinião. O que que eu faço que eu deveria fazer um pouco menos? E o que que eu preciso fazer mais? Simples. Três coluninhas. Sufite. Tal, tal, tal. Aí, comecei a descobrir. É possível? Pô, é possível. Tá, agora, vamos lá. A mesma pergunta pra você agora. Isso, isso, isso. Terminou o papo. O que que a gente pode fazer de diferente na próxima semana? Pra gente poder melhorar. E não comprometer a nossa casa, a nossa família. E esses papos, a gente começou a se alinhar. Aí tinha um belzinho no meio da semana, tal, 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 tal. Vamos falar sexta? Ah, vamos. Então, tá bom. Ah, eu tô bravo, não sei o que lá. Sexta, pode ser, a gente resolve. Beleza. E aí, fora do calor da emoção, fora do dia a dia, do problema, tal, tal. A gente começou a falar. Não foi fácil. Mas a cada sexta, a gente foi melhorando um pouquinho mais. Pô, de repente, a gente percebeu que a gente tava muito mais próximo. A gente tava tendo tempo pra ser marido e mulher. Inclusive. Porque qual que é o desafio de uma empresa familiar? A empresa, normalmente, ela ocupa um papel emocional na nossa vida. Um espaço emocional. A gente tem que tomar cuidado com isso. É uma empresa. É verdade. Só que, às vezes, a gente ama tanto. A gente tá ali e tudo mais. Que, de repente, a gente começa a colocar a empresa nos lugares que ela não deveria estar. A empresa não deveria estar na cama. Junto com o casal. Não deveria estar no banheiro. Junto com o casal. Talvez não deveria estar no carro indo pra casa. Só que a gente coloca, né? Então, separa um tempo pra poder conversar sobre a empresa com qualidade. E separa, intencionalmente, tempo pra não falar da empresa. Sabe? Tipo, vaca amarela. Lembra da brincadeira, né? Vamos jantar agora, amor. Celular. E não vamos falar da empresa. É o bloco sagrado. É difícil. É difícil. Mas é um exercício. É o que eu fiz. O que eu procuro fazer. Damos umas escorregadas. Mas a gente procura fazer isso ainda desse jeito. Bacana. Rapaz, né? São hábitos, né? Colocar e implementar, de fato, esses hábitos, né? Bom, é... Demais, né? Demais. Acho que tem muito associado, muita gente que tá assistindo, que tá junto com a esposa. E eu vejo muito essa confusão, né? Muito essa confusão. E principalmente não ter essa questão das funções definidas, né? E desse alinhamento de expectativas. Juntando que o tema que eu vou falar agora tá diretamente ligado a isso, porque se o empresário tem esse pensamento de que ele vai ter essa dificuldade de não só alinhamento de expectativas, mas definição de funções, quero que você comente... Isso aqui vai gerar polêmica, hein? Isso aqui vai gerar polêmica. Isso gera muita polêmica. Eu quero que você responda. Se em algum momento isso faz sentido numa empresa, se não faz mesmo, tá? A famosa frase, o olho do dono que engorda o gado, né? Então, isso existe. Porque eu conheço muita gente que, se ele sai da empresa hoje, a empresa, se não parar, ela vai ter bastante dificuldade. Eu tive um empresário uma vez que falou, cara, eu tiro férias. Como que você tira? Eu estouro o cheque especial, pago todas as contas antecipadamente e eu sumo. Então, é um jeito bem legal. O jeito, né? É um jeito, né? Mas pelo menos ele tira. Vamos pensar que tem gente que nem tira, né? Então, ele fala, eu arrebento o cheque especial, deixo todas as contas pagas, porque sou eu que pago as contas, sabe? Agora, essa questão do olho do dono que engorda o gado, como que você enxerga isso? Em algum momento isso realmente faz sentido, o negócio não faz. Porque vai, se ele tiver esse pensamento, acho que vai chegar no casamento, vai chegar na família, vai chegar de todos os lados, né? Tem tanta coisa pra te falar sobre isso, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente repete, né? E eu tomo cuidado de repetir coisas e tomar aquilo como verdade sem minimamente saber. Da onde vem essa história do olho do dono que engorda o gado? Eu ouvi tanto isso na vida, eu falei, preciso descobrir. Antigamente, as balanças não eram balanças de precisão como hoje em dia. E aí, o gado, ele era exposto numa feira pra poder ser vendido. E vende-se por peso. Até hoje, você compra o gado por peso. Então, o que que acontece? Quando um funcionário da fazenda ia, ele falava, ó, esse gado aqui tem tal peso. Mas o dono não. O dono sabe quanto custa criar um gado, quanto custa um funcionário, qual que é o desafio. E quando o dono ia ali falar, olha, o meu gado pesa tanto, ele tinha uma tendência a valorizar mais o teu produto. Então, o olho do dono engordava o gado na hora. Porque ele falava, não, isso aqui pesa mais. Então, entrava naquela discussão ali. Então, daí que vem o ditado, o olho do dono que engorda o gado. Porque a balança era ruim, então ele colocava valor através do olho dele. Então, ó, eu olho aqui, tem isso. Mas, se a gente fosse trazer pra nossa realidade, eu acho que esse é um bom ditado. Mas, primeiro, é o olho. Não é a vida, não é a alma, não é a emoção. Não é 20 horas de trabalho que engorda o gado. Segunda coisa, se eu pudesse reescrever esse ditado popular, eu diria o seguinte. É a visão do dono que engorda o gado. Até porque, na minha opinião, a visão do empresário é a única coisa indelegável de uma empresa. Porque só ele enxerga o futuro da empresa antes do futuro existir. Isso é indelegável. Agora, o que engorda a minha empresa? Minha empresa tá num nível, agora eu enxergo um nível além e engajo todo mundo por causa daquela visão. Então, essa visão faz a minha equipe se transformar numa equipe mais engajada. Essa visão vai fazer eu melhorar os meus produtos pro próximo passo. É a visão do dono que engorda o gado. É a visão do dono que faz a empresa crescer melhor. E é a visão. Então, peraí. Se eu pegar o meu celular agora e acessar um aplicativo, eu consigo olhar. Longe da minha empresa, tudo tá acontecendo lá. É a visão. Eu consigo pegar um DRE, um relatório financeiro. Aqui, agora, tal, tal. Com esse DRE, eu sei o que tá acontecendo lá. Então, quais são os mecanismos que eu preciso acessar pra enxergar a minha empresa sem precisar estar lá? Por quê? Porque a minha visão tem que ser mais poderosa do que a minha presença. A minha liderança precisa ser mais eficaz do que as minhas 14 horas de trabalho. A minha cultura tem que ser mais forte do que eu enfiado na operação da empresa no dia a dia. Então, é isso que eu penso. E tirar férias é o seguinte, né? Primeiro que férias é um compromisso. Como é que eu comecei a tirar férias? Pacote de viagem parcelado no boleto. É simples. Compra a bendita viagem. Uns anos atrás, eu tive uma sacada. Eu tinha passado um ano frustrante ali. E eu falei, caracas, né? Sabe quanto parece que... Parece que aquele ano nem existiu. O que você fez? Você fez. Sobrou o quê? De dinheiro? Fiz o quê? Foi um ano meio morno, assim. Falei, putz, o que eu preciso fazer no ano que vem? Eu tava pertinho do final do ano pra falar, foi o melhor ano da minha vida. Eu peguei um Excel, né? Simplesinho. E desenhei um calendário lá. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, tal, tal, tal. E as semanas. E falei, quais são os compromissos que precisam estar aqui? Pra quando eu terminar esse ano, eu falava, putz, valeu a pena. Aí eu chamei isso de o calendário da vida relevante. Eu gosto de dar uns nomes, às vezes, assim. E eu sentei com a Patrícia, minha esposa. Falei, o que a gente não pode não fazer? Ela falou, pô, a gente podia tirar umas férias, né? Falei, quando? Ah, acho que aqui não dá. Aqui dá. Aí a gente pegou ali, tal, tal. Aí eu falei, se eu começar o ano agora, com o tanto de coisa que eu tenho pra fazer, eu não sei se eu vou... Eu vou empurrar essas férias com a barriga. Falei, compra o pacote de viagens. Não sei nem se faz hoje. Doze vezes no boleto, dez vezes, tal, tal. E a gente falou, bom, agora a gente tem X meses pra arrumar as coisas, dá um tempo pra poder viajar. Então a gente começou a fazer isso. Uma vez. Opa, duas vezes. Três vezes. O que mais? Coloca nessa agenda. Cara, pô, uma coisa que eu não posso perder. As apresentações na escolinha da minha filha. Isso é mais importante que tudo. Então, peraí, pega o calendário, vê se a escola já tem... Coloca ali na agenda. Primeira coisa. Segunda coisa. Quais são os eventos que eu tenho que participar esse ano pra terminar o ano melhor? Quais são as pessoas... E aí eu comecei a colocar os compromissos mais importantes do ano e eu deixei aquilo ali à vista. Pra eu não perder de vista. Aí eu fui fazendo as outras coisas. Quando eu terminei aquele ano, a gente tinha feito quase tudo que a gente tinha colocado no papel. e a gente olhou um pouco e falou, putz, foi o melhor ano da história da nossa vida. Show, hein? Um painel acessível ali de metas, né? A gente faz metas pra empresa, mas não faz metas de hoje. Meta curtas e acessível. E olha que engraçado, né? A gente, em algum momento da imersão, da última que eu participei ali com o André, tocou no assunto férias, tá? Olhei pra lá e falei, pô, a gente não tá com a nossa programação de férias pra esse ano. Então, eu tô focado aqui na mentoria, pode comprar a viagem pra nós. Olhou pra mim assim, pode comprar. Pronto, vamos pra Cancún. Pode comprar a viagem. Que gostoso. Compra a viagem, não sei como que a gente vai fazer pra pagar. E vamos já trabalhar. Ponto a viagem, esse tempinho é importante pro empresário, né? Porque aqui você falou na palestra, né? É super importante pro desenvolvendo a empresa mesmo, né? Ele estar com a cabeça fria, fresca e descansada. Quando eu tiro férias, eu volto, a equipe fica com medo. Ela fala, meu, o André vai voltar. Vai voltar. Cara, é isso. E a gente volta mais merecedor. Pô, a gente paga o preço. Não é brincadeira, não é à toa. Não é à toa. Então, é um pouco disso. Se é financeiro, a empresa devia pagar ali no contas a pagar. A férias do dono da empresa, né? Não, 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 não. Ou o décimo terceiro do dono, ou o décimo terceiro do dono, né? É pra ele, pai. É, não, o décimo terceiro prova, né? Tem, sim, né? Tem que ter, não é? Tem que ter. Eu implantei isso na empresa há alguns anos. E a minha coordenadora financeira tem orgulho disso. Ela me chama de Menezes, né? Ela fala, Menezes, ó, o seu décimo terceiro aqui. Pô, eu trabalho igual todo mundo lá. Aliás, trabalha um pouco mais normalmente, né? É, o dono geralmente trabalha um pouco mais. Eu queria que você trouxesse um pouco, é, pra aquele empresário que tá, né? Vamos dizer assim, ele tá naquele ciclo de trabalho 12, 14 horas por dia, né? Não consigo sair do meu negócio, não consigo planejar umas férias, se eu sair o negócio vai explodir aqui. Não tem condições. Por onde ele começa? Pra ele conseguir chegar nesse patamar de, tá, vai dar, né? E ter tranquilidade, né? Mentalmente, porque também não adianta ele vai marcar umas férias, uma viagem, alguma coisa. Fala, meu, vai, sei lá. É, ele não vai legal, né? Vai ficar com a cabeça lá. Como que ele começa? Muito legal. O primeiro passo da liberdade é a consciência da escravidão. Eu esqueci o nome de um autor, ele tem uma frase que eu sei, ele foi um libertador de escravos na época da abolição e tudo mais. Ele falou o seguinte, eu libertei mil escravos, mas eu teria liberto 3 mil se eles soubessem que eram escravos. Então, a primeira coisa é que não é normal trabalhar 14 horas por dia. Até podem haver fases disso. Mas eu preciso entender que isso não é normal. Ah, mas é comum. Mas não é normal. Uma empresa que depende 100% do empresário é uma anomalia. Não é normal. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que não é normal. Não é normal o empresário trabalhar e não ganhar dinheiro. Não é normal o empresário trabalhar e não tirar férias. E a gente entra numa cultura de trabalho e não numa cultura de resultados. E a gente começa a achar que isso é normal. Então, o primeiro passo é, eu preciso entender se eu estou no estágio de empresidiário. Porque o cara abre uma empresa para ter liberdade, a empresa cresce em volta dele, de repente quando ele olha para tudo aquilo, ele não tem uma empresa. Ele tem um presídio empresarial e ele está escravo preso ali dentro. O pior, melhor funcionário da empresa, o pior emprego do mundo. Então, essa é a primeira coisa. Pô, tem essa consciência, eu entendi. Cara, tem uma coisa errada. Aceita que está errado, assume que está errado, fala agora vamos mudar. Aquilo que eu ainda não tenho é por alguma coisa que eu ainda não sei. Então, a gente, pô, o cara estuda 5 anos para ser um advogado, se eu não me engano. 5 anos para ser um médico, mais especialização, mais não sei o que lá. Aí o cara para empreender, ele só precisa ter um pouco de coragem e abrir um CNPJ. A barreira de entrada para o empresário é muito pequena. E está tudo bem, até bom. Só que, pô, já que eu decidi ser um empresário, eu preciso aprender isso daí. Eu preciso me conectar com outros empresários. Eu preciso estar em um grupo de mentorismo, eu preciso estar conectado à associação. Eu preciso separar um tempo de qualidade para eu poder aprender. Porque a empresa é o reflexo do dono. Eu pago todo mundo, pago o colaborador, pago o governo, pago o prédio, pago o aluguel. Mas será que quanto de tempo, de energia, de dinheiro eu estou investindo em mim para eu ser um empresário melhor? Para eu ser um empresário. Pô, será que o cara vai fazer uma cirurgia ali? Aí fala, pô, o médico faltou. Não, não, mas eu tenho o dom para ser médico, deixa aqui que eu opero. Não, não, mas eu tenho o coragem, dá aqui o misturo. E você vai se permitir? Vai permitir alguém da sua família ser operado para um cara que não está qualificado? Pô, e por que a gente se permite trabalhar na nossa empresa sem saber o que precisa sem estar qualificado? Então, segunda coisa. Preciso buscar qualificação empresarial. Não é necessariamente a qualificação acadêmica. Até pode. Mas eu preciso saber o que acontece numa empresa. Quais são os pilares do sustento de uma empresa. Tem a ver com gestão, tem a ver com cultura, entre outras coisas. Terceiro, disciplina. E disciplina não é o cara ser um atleta. Mas é o cara entender o seguinte. Tem coisas que eu não tenho o direito de não fazer. Eu penso que quando você vira um empresário, você perde parte daquilo que a gente chama de livre-arbítrio. A gente não tem mais o direito de fazer o que quer. Não tem mais escolha de fazer o que quer. Não, não. Tem um monte de coisa que eu faço que eu quero. Mas tem coisa que eu não tenho o direito de não fazer. Eu não estou com vontade. Eu tenho o que fazer. Ah, eu não estou motivado. Eu tenho o que fazer. E eu preciso separar tempo para construir a minha empresa. Isso é disciplina. Então, beleza. Está trabalhando 12 horas por dia? Maravilha. Não dá para parar de uma hora para outra. Mas separa uma hora nesse dia. Ou duas horas na semana. E fala, aqui eu vou fazer coisas que são importantes para a empresa. Aqui eu vou implantar coisas na empresa que vão me fazer parar de trabalhar 12 horas por dia. Eu chamo de bloco estratégico sagrado. É sagrado. Aqui é sagrado. Não fala comigo. Não vou atender ninguém. Aqui eu vou fazer a cultura da empresa. Ah, eu não sei o que é cultura. Então, aqui eu vou estudar. Aqui eu vou ouvir um podcast. Aqui eu vou fazer. Pô, a gente está num movimento muito legal de fusão e aquisição, de M&A, falando de IPO. Eu não sei o que é isso. Então, espera aí. Eu preciso separar um tempo para aprender sobre isso. Porque só na coragem não vai rolar. Então, primeiro, eu preciso ter a consciência de que eu estou preso. Segundo, eu preciso investir em qualificação. E o terceiro, eu preciso separar um tempo com disciplina. Não precisa ser muito. Mas um tempo para eu poder implantar aquilo que eu estou aprendendo. É nisso que eu acredito. E tem a ver também com equipe, né? Sim, sim, sim. Equipe preparada também para poder... É. Nesse bloco sagrado, eu vou entender que uma empresa não é feita por produtos. Uma empresa é feita por pessoas. No meu código de cultura está assim. Nosso negócio não é feito por pessoas. Nosso negócio são as pessoas. Empresário que não entende de gente, ele não entende de dinheiro. Então, ah, mas é um dom ou liderança? Eu não aprendi a ser um líder. Então, nesse bloco sagrado, eu vou separar um tempo para aprender como monta uma equipe. Como que eu contrato gente, que tipo de gente. Agora, é uma jornada. Não é de uma semana para outra. Não é de um dia para o outro. É uma jornada de melhoria contínua. Na hora que você vai virar a chave de uma vez, vai conseguir logo o resultado. Você vai ter que ter persistência. De repente, acontece depois de 10 anos fazendo. Muita persistência. É. E um ponto importante, né, André, que eu vejo muito acontecer todo dia, é o empresário não deixar o ego de lado e pedir ajuda. Então, eu vejo muita gente pedindo ajuda quando já não dá para ser ajudado mais. Quando ele grita, já a água passou já do nariz, né? E o empresário, ele tem aquele... Eu vejo muitos agindo dessa forma. Poxa vida, como que eu vou mostrar essa fragilidade, essa vulnerabilidade? E muitas vezes a família não sabe o que está acontecendo. A equipe não sabe. Eu até entendo, né? Você fala muito disso, porque eu nunca me esqueço uma vez, eu conversando com um empresário. Daqui a pouco ele falou, cara, eu preciso atender um fornecedor e não vai ter jeito. Você fica um tempinho aí. Fico, mas posso dar uma volta pela fábrica? Posso. Pode. E aí, comecei a andar pela fábrica, parei um funcionário. E aí, como que estão as coisas aqui? Ih, rapaz, de mal é pior. Cheguei para o outro, e aí? Ih, estou mandando o currículo já. Então, eles já estavam sabendo o que estava acontecendo com a imprensa. Você imagina a vontade que eles estão de trabalhar, mas como que o empresário entende? Como que ele percebe que, oh, eu vim até aqui, mas eu não vou daqui adiante sozinho. Eu não consigo mais. Como que ele assume isso? Que dica que você dá para esse empresário? Para ele olhar no espelho e falar, cara, até aqui Deus ajudou. Daqui para frente eu não consigo mais. O que você me diz sobre isso? Olha só, eu acho que uma das maiores tragédias que pode acontecer na vida de um empresário é quando ele perde a visão. É quando eu paro de conseguir enxergar alguma coisa no futuro. Não é que o empresário é isso, ele enxerga o que existe. Ele chega na frente de um terreno e fala, cara, tem um prédio aqui. Ele tem isso. Eu acho que isso é divino, inclusive. Eu penso que isso é espiritual até. Mas, olha só que interessante, né? Ontem a gente estava numa reunião, e aí a gente, pô, tal, não sei o que lá. Aí um cara falou, meu, como é que você consegue ser tão humilde assim? Ele falou, o cara que te diz no André é humildade. E eu falei, o meu ego não cabe dentro da minha visão. Então, o que eu quero fazer é tão relevante, é tão grande, que o ego não combina com isso. Então, André, por que você busca mais conhecimento? Porque tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi até aqui, não vai me levar pra onde eu quero chegar. André, por que você tem fé? Porque a fé não é pra qualquer um. A fé é só pra quem precisa. A fé é utilizada quando a minha competência não justifica onde eu quero chegar. Então, eu preciso ter fé. Eu preciso buscar, eu preciso acreditar em coisas maiores. Então, assim, o cara não pode perder a visão. Por quê? Porque se eu olho pra o que eu fiz até agora, ou se eu olho pra minha história, aí eu alimento o meu ego. Então, pô, quando eu olho pra trás, eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Tem que tomar cuidado pra esse orgulho, não virar ego ou vaidade, ou até mesmo arrogância. Só que quando eu olho pra onde eu quero chegar, eu falo, meu Deus do céu, eu ainda não fiz nada. Caramba, eu ainda não sei nada. Então, o segredo é botar visão. É botar visão. Tem uma frase de liderança que é o seguinte, que liderança é colocar coragem na alma das pessoas. E o que que é coragem? É visão. Qual que é o meu trabalho com a minha equipe? É fazer eles enxergarem um futuro que as circunstâncias não são capazes de provar. Então, o cara precisa olhar pro futuro e falar, cara, sozinho eu não vou chegar. Por que que eu peço ajuda? Porque eu olho pro futuro, eu olho pra mim e falo, caramba, se eu olhar pra trás, eu sou grande pra caramba. Mas se eu olhar pro futuro, eu sou pequeno demais. Então, eu preciso de ajuda. Quem vai me ajudar a chegar lá? A palavra mais estratégica da boca de um empresário é quem? Quem eu preciso conhecer que vai me levar pra lá? Com quem eu preciso compartilhar esse desafio que vai me fazer chegar lá? É olhar pro futuro e fazer as perguntas certas. Então, cara, o ego a gente tem, vaidade, sei lá o que, faz parte do ser humano, né? O difícil não é ser empresário. O difícil é ser ser humano e ser empresário ao mesmo tempo. Isso é o que eu acho. Porque a gente tem papéis, a gente tem desafios, a gente precisa cuidar de uma imagem, tem funcionário que vai pensar o quê? Tem tudo isso daí. Mas, putz, olha pro futuro, tenha coragem de acreditar em um futuro grande que seja maior do que você é capaz de justificar agora. E esse futuro vai te fazer, cara, eu preciso me conectar, eu preciso buscar ajuda. E não pode estar sozinho. Sozinho, a gente não chega em lugar nenhum. Tem um ditado aí que diz, sozinho vamos mais rápido e juntos vamos mais longe. Isso é uma mentira. Sozinho a gente não faz nada relevante na vida. Sozinho você não constrói uma família. Sozinho você não tem amigos. Sozinho você não constrói uma empresa. Sozinho você não tem uma equipe. Sozinho você não bate meta. Então, sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Por que eu vou tentar fazer sozinho se eu posso fazer junto? Se fosse pra fazer sozinho, eu já teria feito. Se fosse pra fazer sozinho, eu já teria alcançado lá. Então, como eu não consegui, quem pode me ajudar? Quem que eu vou vir? Cara, com quem que eu vou contar? Que eu mando, cheguei, tá pesada a parada, tá difícil. Aí o cara fala, não, levanta sua cabeça aí, caramba. Eu acho que sozinho a gente não chega. Por isso que eu busco. Por isso que eu busco. E por isso que eu aprendo. Por isso que eu me conecto com gente. Porque é uma trajetória desafiadora. Mas não precisa ser solitária. E a visão de fora sem emoção, né? Muito importante. É isso. É isso. Porque às vezes a gente tá aqui, né? Envolvido aqui emocionalmente no negócio. Então... Exatamente. Eita, acaba. É, tá. Eu ia trazer essa questão da emoção. Agora que a gente tá esquentando. É, da questão da emoção. Vou falar essa última. Tá. Como separar, né? Porque, como você mesmo disse. Quando o empresário, ele tá num negócio, a paixão tá ali. E aí, nas decisões dele, né? Inclusive, às vezes, manter pessoas que não podem mais estar ali. Não estão, né? Já na sintonia da tua empresa. E aí, por emoção, você toma decisões emocionais. Mesmo achando que são racionais. Todas as decisões são emocionais. Como que você faz o negócio funcionar, assim, de uma maneira coerente? Legal. Pra colher bons frutos. Legal. Decisão é um treinamento. É um treinamento que a gente aprende na prática. A gente se lança e toma as decisões. E eu tenho dito o seguinte, que decisões difíceis mudam a gente de nível. E decisões muito difíceis transformam a nossa vida. E a gente precisa tomar decisões difíceis. E decisões difíceis, às vezes, é demitir uma pessoa. Às vezes, é demitir um parente. Tem um jeito de fazer. Tem uma diferença aí. Tem gente que fala, não. Empresa familiar é só pro profissionário. Todo mundo tá tratando como funcionário. Cara, mentira. Não funciona assim. Por quê? Porque tem emoção ali. Então, a gente precisa respeitar a dose de emoção na vida das pessoas e na nossa vida. Um dia eu tava explicando pro meu filho que existe uma vida normal, existe uma vida emocional. E a gente tem que interpretar tudo isso daí. Então, é o seguinte, as nossas decisões são baseadas nas nossas crenças. O que são crenças? São padrões emocionais que eu consulto pra tomar decisões. Então, eu vou tomar uma decisão agora. Eu olho pro meu passado. Eu busco inconscientemente referências. Eu busco aprendizados. Eu busco... E encontro coisas e aquilo ali me faz tomar uma decisão. Então, a qualidade das minhas crenças vão definir diretamente a qualidade das minhas decisões. O que eu preciso? Eu preciso de autoconhecimento. Qual que é um grande diferencial nosso? O Igor e a Laura perceberam. Cara, modéstia à parte, a gente entende muito de empresas. Mas eu entendo muito de gente. Eu entendo muito de emoção. André, como que você aprendeu tanto sobre gente? Porque eu descobri que eu não era a melhor pessoa do mundo pra poder alcançar o que eu gostaria. Eu tive que me arrumar primeiro. A empresa é o reflexo do dono. Tem uma frase que diz assim... Se alguém disser uma coisa ruim de você, não fique triste. Porque na prática você é muito pior do que aquela pessoa falou. Então, a gente não é tão bom igual a gente mostra. Mas também a gente não é tão ruim igual às vezes a gente se... Se pinta. Tem isso. Então, a gente tá no meio desse caminho. Então, eu preciso me conhecer. Então, eu entendo de cultura empresarial, mas eu entendo de crenças. Ou eu entendo de financeiro, de liderar o financeiro. Mas eu entendo como que as pessoas tomam decisões. Como é que funciona? Então, como é que eu tomo boas decisões? É ajustando e ressignificando as referências emocionais que eu acesso pra tomar essas decisões. Então, a gente se cura por dentro e as decisões ficam boas por fora. Tem uma amiga minha que me ensinou. Quando você se organiza pra vida, a vida se organiza pra você. Então, quando a gente mexe melhor as raízes, naturalmente os frutos vão sair melhores. Então, é um processo também. Eu não acredito em soluções rápidas pra problemas complexos. Eu não acredito em resultados de curto prazo com dicas. Assim, eu acredito em uma construção. Acredito em uma trajetória. Acredito no processo das coisas. É assim que eu acho que eu faço. Constância. Tá acabado, gente. Queria mais. Tem mais perguntas que a gente não fez. O papo tá muito bom. E, André... Bom, eu vou passar a primeira palavra pro presidente. Mas eu já quero agradecer a tua participação. Tantas informações de qualidade importantes pra quem tá fazendo, né? Tá empreendendo, tá no dia a dia aí com você mesmo, de ser empresário. Não é fácil, gente. Não é fácil, tá? Não é fácil, mas só precisa valer a pena. Isso. Vamos fazer valer a pena. Poxa, André. Sem palavras aqui pra agradecer mais esse presente que você nos deu hoje, né? Já deu um presente de manhã com a tua palestra. Obrigado. A galera saiu pirada, com toda certeza. E tivemos mais um presente aqui, que foi esse nosso videocast. Então, a gente gosta de encerrar sempre. Não tem o pitch de elevador. Eu gosto do porquê de elevador. Então, te encontrei no elevador. Você apertou o número 2 ali. Eu tenho pouco tempo pra falar contigo. E eu quero que em poucas palavras você faça. Ali naquela conversa de elevador. Por que você faz o que você faz. Muito legal. Eu vi uma vez que tem um ditado egípcio. Que o ser humano morre por duas vezes. A primeira vez, quando as suas funções vitais param de funcionar. É a morte física. E a segunda vez, quando o seu nome é dito na Terra pela última vez. Eu creio que eu vim nesse mundo pra poder fazer uma diferença nas próximas gerações. Não é mais sobre quanto de dinheiro eu ganho. É sobre o que vão falar sobre mim quando eu não estiver mais aqui. É o que a gente chama de propósito. Então, eu creio que se eu vim com um pouco de saúde. Se eu vim com um pouco de disposição. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Pra poder garantir que a minha família vai levar isso pra frente. Tem coisas que vieram nas minhas últimas gerações. E que não podem passar pras próximas. Sabe? Eu vim de gerações muito pobres. As gerações ricas precisam sair de mim. Eu vim de gerações que não tinham cultura, que não estudavam. E muito obrigado porque eles vieram antes de mim. Mas uma geração culta que vai estudar e que vai fazer a diferença vai sair a partir de mim. Eu vim de gerações, em famílias estruturadas, casamentos e sei lá o que. Mas uma família estruturada vai sair de mim. Então, eu creio que o mundo não é um passeio. O mundo é uma missão. E a gente tem a chance de fazer alguma coisa aqui. Que vai ecoar quando a gente não estiver mais aqui. Isso é o que me faz levantar todos os dias. E fazer quando eu não estou com vontade de fazer. De acreditar quando eu não estou mais com vontade de acreditar. De não desistir quando eu estou com vontade de desistir. Construir algo que seja maior do que os meus próprios interesses. Olha, eu tenho vontade de fazer. Rapaz. Vamos bater palma, né? Vamos bater palma aqui. Tem uma galera aqui atrás, vocês não estão vendo, né? Mas estão aqui. Vamos bater palma aqui. É demais. Isso aí é só gratidão mesmo, né? Pela oportunidade de ter você aqui conosco. É um presente aqui para os nossos associados. Obrigada mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade. Show. É isso, gente. Mais uma vez, agradecendo a André Menezes. Por tudo que você passou. A conversa poderia durar o dia todo, gente. A gente fala que vai fazer episódio 1, 2. Tem a parte 2, né? Não, é legal. Todo mundo. A gente conversa e fala que vai ter a parte 2. Mas o André vai ter 3, 4. É verdade. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Pegar um dia e ele fala, fica aqui uma semana em Sorocaba? Sim, é. A gente vai arrumar coisa para ele fazer? Tirar férias em Sorocaba? A gente arruma coisa para você fazer todo dia aqui. Todo dia vai ter uma coisinha, pelo menos aí. Legal. Obrigada pela presença, estar aqui, né? Vem de São Paulo, fazer a palestra. Vem direto para cá, né? Para dar essa entrevista, esse conhecimento, esse bate-papo tão gostoso que foi com a gente. Tantas dicas e informações necessárias aí para todo mundo. Para quem é associado, para a gente, porque para mim é aprendizado sempre. Foi um super aprendizado. E para quem nos assistia aí pela TV Axo, no YouTube, também pelos podcasts, acso.com.br. Também tem o site da Associação Comercial, né, Igor? acso.com.br e as redes sociais, arroba acsorocaba e arroba cmec sorocaba. Também tem muita coisa lá para vocês aproveitarem. É isso. A gente fica por aqui. Eu já agradeci, agradeci, Igor, agradeci, Laura. E a gente vai para o próximo episódio. Acompanha, vê os episódios anteriores. Curte, compartilha com todo mundo que você conhece. Quem você não conhece também, tá? Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.